e aí galera mostrar aqui como que desengata o cavalo né mesmo né espera essa carreta é manual a lavanda não tá funcionando sem calça aí ó com as travas calça vem os pneus aí agora vem cá nas mangueiras mangueira de essa que eu botaram essa é a que vai o ar e aquela aqui é o retorno solta aqui essas preta essa aí é do kit droga aí deu um barulhinho cortou o ar essa aqui é mesmo processo aqui já saiu de boa que essa aqui é só o retorno não tem nenhum a pressurizar aqui a mão amiga né é mesmo eu tenho que arrumar aqui ó quase aqui também descontrolada a elétrica dessa carreta aí que eu vou precisar das duas mãos que caiu ó ó ó ó essa aqui tá com a mão de sopar agora o último passo abre o gavião do cavalo levanta a trava puxa pro lado puxa pra trás aberto só puxar o cavalo agora beleza isso ai